Como está o momento agora em Gaza? Por quê? Você tem uma região com pouco mais de 2 milhões de habitantes e que uma minoria extremista faz parte do grupo terrorista Hamas, porém você tem uma série de civis, de pessoas comuns ali, né, Dérula? Inocentes mesmo, que não tem nada a ver com esse conflito, que precisam continuar com as suas sobrevivências. Como é que tem sido isso? Tem chegado comida ou eletricidade? Como é que está a vida dessa gente que permanece por lá? Pois é, Elisa, eu vou voltar aqui para o nosso telão, porque a situação está se desenhando cada vez mais drástica. O Hamas, que controla a faixa de Gaza, informou há pouco que acabou a luz em Gaza. Então, o que a gente vê de luz acesa a partir de agora no território é o combustível que sobrou e está abastecendo alguns geradores, porque segundo o governo do Hamas, que controla a faixa de Gaza, o combustível acabou. 80% da energia elétrica era fornecida por Israel, mas Israel mandou cortar essa energia. E também há outras preocupações. A gente tem imagens, se a gente puder colocar na tela, das pessoas tentando guardar água, porque a situação realmente é bastante desesperadora. Então, vai ali com alguns vasilhames tentar pegar a água, porque a partir de agora também deve faltar água e cada vez mais comida, já que a entrega de alimentos e de ajuda humanitária foi cortada ali na região. Detalhe, olha a quantidade de crianças, você vê adolescentes, você vê jovens, que estão tendo de, de alguma maneira, encontrar alguma força, uma capacidade de você sobreviver, sabendo que centenas de pessoas já morreram, que você está numa faixa de conflito, que você tem um grupo terrorista que convive ali nos seus arredores, e toda essa força dela diante daquilo que ainda tem de suprimento. Exatamente. Agora, se a gente puder simplificar bem no linguajar, é o resto do resto que essa população corre para guardar, porque a gente não sabe quanto tempo essa guerra vai durar. São 2,5 milhões de palestinos que vivem nesse território, que está sendo bastante atacado por Israel, bombardeado. Isso porque Israel está fazendo uma contra-ofensiva contra o grupo radical islâmico Hamas, que atacou ferozmente o território de Israel no sábado. Então, Israel está bombardeando essa região, justamente contra esse grupo radical islâmico, Elisa.